O que é para o corpo? As saudades que eu já tinha Para mim, além de casinha Não mudaste a quanto eu Meu Deus, como eu vou morar Mudaste o primeiro lugar É vontade e tudo o céu Do céu Do céu Do céu Do céu As saudades que eu já tinha Para mim, além de casinha Não mudaste a quanto eu Meu Deus, como eu vou morar Mudaste o primeiro lugar E um aos 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 aos